Oi turminha, tudo bem? Hoje faremos a leitura de histórias e poemas. Bichos do Mar Numa cidade marinha morava uma jovem sardinha. Era cidade de artistas, cantores, bailarinos e balabaristas. Os golfinhos dançavam, as baleias cantavam. O caranguejo tocava a bateria, bum, bum, que barulhão fazia. A estrela do mar tocava a lira e a foca cantava ópera. A sardinha não sabia cantar nem dançar. Coitada da sardinha, não achava o seu lugar. Um dia chegou uma lagosta. Era uma velha lagosta fotógrafa e trazia uma câmera à prova de água. A lagosta ensinou a sardinha a tirar belas fotografias. A sardinha foi nomeada fotógrafa marinha e falou com alegria. Agora encontrei o meu lugar e vou fotografar os bichos do mar. E essa foi a leitura Histórias e Poemas, tá bom? Até mais! Tchau, tchau!